Estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte, entrando no ar aqui pós-carnaval. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte! Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piuí. Olá pessoal, estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte, com o timaço da Onda Oeste aqui, ó. Marcando aquela presença, e eu já vou dar o meu boa tarde aqui para a Roseli Amorim. Fala Rô, boa tarde! Boa tarde, Gabriel! Boa tarde, Mari! Boa tarde, pessoal! Boa tarde, Roseli! Boa tarde, Gabigol! Boa tarde, gente! É isso aí, ó. Temos as informações do esporte para você e outras modalidades também aqui em destaque a partir de agora. E no oferecimento show aqui da Cogio Materiais para Construção e Acabamento, que tem todo um showroom, né? Com aquela tecnologia sensacional que você merece, que a sua obra merece, que a sua construção merece, né, Mari? Com toda certeza, viu, Gabi? Se você está construindo ou reformando, independentemente do tamanho da sua obra, passa lá na Cogio, pessoal. Se você quer entrega rápida para não ter que parar a obra, ou ainda aquele material altamente de qualidade que você quer pôr na sua casa, ou na sua reforma, ou ainda, precinho, camarada, meu bem, é lá na Cogio, não é não, Roseli? É isso aí! E um atendimento maravilhoso, né, Mari? É isso mesmo! Então, ó, passa lá na Cogio, conversa com a equipe de atendentes ali, que com certeza você vai fazer um ótimo negócio para você e para a sua família toda. É isso aí! Um abração aí para essa equipe maravilhosa da Cogio Materiais para Construção e Acabamento, que é o nosso parceiro aqui no nosso Onda Esporte Bacana, e vamos falar daquele time que todo mundo gosta, ou então uma grande parte aí de Minas Gerais. Todo mundo, vamos lá! Ele caiu, ele caiu, até ele gosta, viu? É, eu sei disso. Peraí, eu falei, uma boa parte de Minas Gerais, porque a outra está de vídeo aí, ó, entre Galo, Cruzeiro e o América, não vem não, viu? Vamos falar então do Galão da Massa, bora! Pois é, temos aqui as informações do Galão, para você que está aí, ó, ouvindo a nossa programação, nessa quarta-feira maravilhosa, né? Hoje não é sexta, mas pelo menos também não é segunda, então já lavei minhas mãos aqui. Vamos falar do Galão então, Roseli. Vamos lá! Hoje é quarta-feira e com treinamento tático na Venezuela, o Atlético encerrou a preparação para a estreia na Copa Libertadores da América. Na tarde de ontem, terça-feira, 21, o técnico Eduardo Codê comandou a atividade fechada à imprensa, no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na capital venezuelana. O Galo encara o Carabobo, nesta quarta, às 21h30, no estádio Olímpico UCV, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar do torneio sul-americano. Por ter encerrado a Série A do Campeonato Brasileiro de 2022 na sétima posição, o Atlético inicia a jornada na segunda fase preliminar do torneio continental. Para disputar a fase de grupos, o time de Eduardo Codê precisará eliminar o Carabobo e, em sequência, o vencedor do confronto entre milionários, Colômbia e Universidade Católica do Equador. O atacante, Paulinho, em entrevista, reconheceu o favoritismo atleticano. Abre aspas. Acho que a gente vem como favorito, no sentido de ser um clube grande, ter mais história, mas sabemos que, do outro lado, também tem uma equipe que vai querer buscar a classificação. A gente está preparado. Trabalhamos muito para poder chegar nessa pré-libertadores forte e alcançar o objetivo, que é a classificação para a fase de grupos. Fecha aspas. Disse ele aí. Para a partida, o Atlético tem o desfalque do principal jogador do time, o atacante Hulk. O capitão Alvinegro ficou fora da estreia por ter testado positivo para a Covid-19. Eduardo Sacha e Ademir são as opções para o setor. Há ainda outras duas baixas no setor ofensivo, Christian Pavon e Eduardo Vargas. O argentino precisa cumprir punição de seis jogos na Copa Libertadores pela confusão no duelo entre Atlético e Boca Juniors em 2021. Já o chileno cumpre suspensão automática em virtude da expulsão contra o Palmeiras em 2022. No departamento médico do Clube Mineiro, três atletas seguem em recuperação de lesão. São eles Igor Rabelo, Guilherme Arana e Alain Kardec. Mesmo liberado pelo departamento médico, o meio campista Matias Aratio não viajou com a delegação. A provável escalação do Atlético em Caracas é Everson, Mariano, Gemerson, Bruno Fux e Dodô, Alain, Edenilson, Pedrinho e Patrick, Eduardo Sacha, Ademir ou Igor Gomes e Paulinho. É isso aí, olha, vai ser um jogaço, né gente? Com certeza. Com certeza. Agora, com certeza vai dar galo porque o cara bobo não tem muita tradição. Ele nunca foi, passou ali das, como é que fala? Da pré-Libertadores? Isso, das preliminares ali, ele não, sabe? Dificilmente conseguia. Consegue, né? Eu acho que vai dar galo mesmo. É, todo mundo tá achando, né? Tá todo mundo vendo que o galo é um time muito superior aí pra jogar. Mas a gente sempre tem que lembrar aquela coisa do salto alto, né? Não pode entrar de salto alto pra jogar contra os outros porque pode dar uma zebra e acontece. A gente tem visto muito. O que não pode acontecer é essa zebra, né? Lembrando que o galo tá sem o Hulk, é um grande desfalque ali, né? Lembrando que o Hulk é uma das peças principais aí do galo, né? Mas sabe uma coisa boa? Eu acho que, igual, por exemplo, né? Obviamente que tem que ter uma parada aí pra Natal, Réveillon e tal, diferente do que outros campeonatos no mundo fazem. Mas eu acho que isso é uma boa pra quem terminou a Libertadores da maneira que o galo terminou. Que a gente falou muito que ele nadou, nadou, nadou e não saía da sétima posição. Porém, teve um tempo, né? Pra ele, pra colocar a cabeça no lugar ali, reorganizar o time. Esse tempo eu acho que é muito importante porque o fôlego que eles voltam pra mesma competição que lá atrás não tava dando tão certo é outro, entendeu? Você volta revigorado, esquece um pouco daquilo que passou na outra e volta já com outro pensamento 100% focado em ir pra frente, não é isso? É, e agora ele também estando bem aí no Campeonato Mineiro, isso também já dá um impulso aí pra ele poder ir legal aí nessa pré-Libertadores aí e fazer bonito. Porque, realmente, não saiu do sétimo lugar no Brasileiro, foi difícil. E o DM continua, né, gente? O DM tá lá. É, gente que... Três gente que sai do DM. Eu não vou zoar o galão, não, por causa que o doutor Emerson manda mensagem pra mim. Nem pode, mas zoar em quê? Fica me zoando aí com o galão. Mas zoar em quê? O galo tá ótimo. Eu não vou ouvir o One Sports, mas não, você fica zoando o galão lá. E quanto que vocês acham que vai ser? Eu só queria falar que dessa vez não tem o Ronaldinho lá, né, pra ajudar no Libertadores. Mas tem o Hulk, né, que vai e volta, daqui a pouco tava de volta aí. É, no segundo jogo aqui em casa com uma vantagem enorme, porque eu acredito que vai ser 3x0. 3x0. Você, Gabs? É, eu acho que o galo ganha dos 2x0 aí do Carabobo. Eu ia chutar 2x0 também. É, 2x0. Então tamo junto. É isso aí. Amanhã eu falo pra vocês aqui como é que foi o jogão, tá? É, e quando fala do galo, tem que falar de quem? Ah, tem que falar da maior parte aí, né, do restato que você falou. Que é do Cruzeirão Cabuloso. O guerreiro dos gramados, seu cruzeiro é esse apaixonado. Pois é, falamos do galo, então vamos trazer pra vocês as informações aqui do Cruzeiro. Cruzeiro! Pois é, Roseli, o Cruzeiro continua em treinamento, em preparação para o confronto contra a Caldense nesta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, às 16h30, ou seja, às 4h30 da tarde, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O Ilha e Nicão foram as principais novidades em campo, no trabalho, na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte. Os dois jogadores não estiveram presentes na lista de relacionados para a partida contra o Vila Nova no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, no último sábado, dia 18, pela sexta rodada do estadual, por motivos distintos. O Ilha cumpria uma programação de treinamentos de fortalecimento e equilíbrio muscular há mais de 15 dias. Sua última participação foi na derrota para o América, por 1 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília, pela terceira rodada. Já Nicão voltou a trabalhar em campo, depois de se recuperar de um corte profundo na canela direita, sofrido no clássico contra o Atlético Mineiro, na última segunda-feira, dia 13. No lance em que, em questão, o meia foi atingido em cheio na perna por Igor Gomes. Ao todo, recebeu seis pontos na perna. Desde então, Nicão fazia trabalhos internos na academia. Os dois atletas podem ser novidades entre os selecionáveis do técnico Paulo Pesolano para o duelo contra a veterana. Por sua vez, os únicos jogadores do Cruzeiro que seguem fora de combate são Wesley Gasolina e Fernando Henrique, por questões médicas. O lateral rompeu o ligamento cruzado anterior e teve estiramento do ligamento colateral do joelho direito. Já o volante se recupera de uma lesão no joelho direito e ainda não tem data prevista para retornar aos gramados. O tempo de recuperação não foi informado pelo Clube Celeste. Eu acredito que o Cruzeiro vai passar desse jogo aí numa boa, viu? Eu acredito que sim, contra a Caldense, eu acho que vai rolar, viu? É, o jogo será na casa da Caldense aí, né? Vamos ver. Imposto de carda. Imposto de carda. É, rapaz. É isso aí, eu acho que ele vai passar numa boa. Não acho que vão ter grandes problemas não, viu, Gomes? Eu também acredito, viu? O jogo ali para 2x1, 3x1, por aí, viu? Para o Cruzeiro. É a Roseli querendo chutar um palpite ao contrário. Não, 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 você está enganado. 2x1 para a Caldense. Você está enganado. Não, mas eu acho que o Cruzeiro deve fazer um aí no máximo, se ganhar. É. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser esse jogo, né? Você acha que vai ser apertado para o Cruzeiro? Eu acho que vai ser apertado. Então, eu já não sei, porque assim, o Cruzeiro vem de uma fase, não estava muito bem. Aí, com aquele jogo contra o Galo, eu acho que foi um divisor de águas para o time. Eu acho que sim, eu acho que deu um ânimo assim dos caras falarem, não, então bora lá que tem como, entendeu? Eu acredito que vai ser mais fácil para o Cruzeiro dessa vez, não sei, mas acredito que sim. É isso aí, muito bem, vamos aguardar esse jogão de bola também aí, Cruzeiro no Estadual, no Mineiro aí, como se diz, né? É isso aí, mais um jogão que a gente já tem aí para assistir aí na sua agenda. Beleza, queridão? Bora falar do Flamengo e esse suco aí, como é que faz, Mari? E esse não é supra-sumo, não, viu? Flamengo sucumbiu aos 2.850 metros de altitude de Quito, perdeu para o Independiente del Valle por 1 a 0 e saiu em desvantagem pelo título da Recopa Sul-Americana. O time de Vitor Pereira sofreu fisicamente, especialmente no segundo tempo, e não conseguiu encontrar o melhor futebol. O ex-fluminense e Corinthians, o meio sornosa, brilhou e deu assistência para o gol do zagueiro Carabajal, marcado já no segundo tempo da partida disputada no estádio Banco Guaiquil. Banco Guaiquil. É o Guaiaquil. Guaiaquil. É isso aí, vamos lá. Brasileiros e equatorianos decidem de vez o título na próxima terça-feira, dia 28, a partir das 9h30 da noite, horário de Brasília, e dessa vez no Maracanã. Antes do duelo, o Flá tem pela frente o Botafogo neste sábado, dia 25, em compromisso pelo Campeonato Carioca. O Del Valle também joga no dia em questão e estreia no Campeonato Equatoriano. Pois é, 1 a 0, né, cara? 1 a 0. Aí traz o jogo para o Brasil. Você acha que no Maracanã o Del Valle vai aguentar o Flamengo? Ah, eu acho que a pressão vai ser grande demais, viu? Mas no Maracanã é difícil, velho. Pois é. Muito difícil. Pois é, jogar fora de casa já é difícil, já é difícil, né? Agora você ir para um estádio desse tamanho, que é o Maracanã, com a bomba que vai ser de flamenguista gritando nesses homens, eu não sei não, viu, gente? É, eu acho. Mas eles falam muito também da altitude, né? Que prejudica demais a respiração dos jogadores. Pois é, isso daí. É, prejudica lá, né? Prejudica lá. Aqui, a gente, eles têm aí que jogar como tem. Aqui eles vão ficar prejudicados pelo calorão do Rio de Janeiro. É isso aí mesmo. Pode ser também, viu? Porque olha, se tiver, é tipo o que está por aqui, meu Deus do céu, deve estar tipo 50 graus no Rio de Janeiro. Porque os brasileiros e os flamenguistas já estão acostumados, agora... Flamenguista gosta de viajar quando não tem jogo. Não é? Eles gostam de comprar passagem para quando o time não passa. É isso aí, muito bem. Tipo no Marrocos, assim. O Flamengo a gente pode zoar, né? Não tem problema não. Ah, com certeza, gente. Imagina. Eu tenho um flamenguista em casa que ele passa dia e noite me mandando meme de Corinthians e Flamengo. Imagina. É isso aí. Quanto vocês acham que o Flamengo vai perder? De quanto você acha que ele vai perder? Eu ainda acho que o Flamengo vai ganhar esse jogo aí, né? Eu também acho que o Flamengo vai ganhar 2x0. Vou pôr 1x0, magrinho. O Brasil é um país que tudo termina em pizza. Só não pode terminar em suco, né? Suco, Del. Valeu. Suco de urubu. Certo. É isso aí. Bora ali no intervalo comercial e voltamos já já na área aqui no nosso Onda Esporte. Claro, no oferecimento que vocês já sabem aqui, ó, dessa empresa que tem todo o know-how no mercado, que é a Coju. Materiais para construção e acabamento. Voltamos já já, Roseli. É isso aí. Onda Oeste Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Onda Esporte na área aqui, ó, com as informações para você, né? Para você que se interessa ou para você que gosta de esporte, meu amigo, aqui é um prato cheio na sua hora do almoço. Show de bola? E temos mais informações, né, Mari? Com toda certeza, viu, Gabs? Vamos falar aí de mais esportes. Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Bom demais, hein, Roseli? Então vamos lá, a Seleção Brasileira Feminina encerra nesta quarta-feira sua participação no torneio She Believes Cup nos Estados Unidos. A equipe da técnica Pia Sandhage enfrenta a seleção norte-americana às 21h07, horário de Brasília, em Frisco, no Texas, pela terceira rodada, ainda com chance de título, porém sem depender apenas do seu resultado. Com o objetivo principal de preparar a equipe para a Copa do Mundo, Pia usou os dois primeiros jogos para fazer testes na escalação. Estreou com vitória por 1x0 sobre o Japão, mas levou 2x0 do Canadá na segunda rodada. Para sair com o título, terá de golear os Estados Unidos e ainda dependerá do resultado das canadenses contra o Japão. No primeiro jogo do dia, com duas vitórias, os Estados Unidos lideram o torneio, com 6 pontos e 3 gols de saldo. O Canadá é o vice-líder, com 3 pontos e saldo zerado, à frente do Brasil, com 3 pontos e saldo de menos um gol. O Sport TV transmite Brasil versus Estados Unidos às 21h07, horário de Brasília. Pois é, eu ia falar isso na hora que você começou a ler, os Estados Unidos é pauleira demais no futebol feminino. Eles são muito pauleira. E o Canadá também vai muito bem, viu? Aí no final a gente viu, né? Estão em primeiro e segundo lugar e deixaram o Brasil numa situação difícil. É, mas o que aconteceu? Nos primeiros jogos ali, a técnica super experiente, ela estava testando a escalação. Agora ela já tem o seu time que ela quer, então ela vai com tudo para cima dos Estados Unidos, com certeza. É verdade, é verdade. Vamos ver, né? Eu espero que... Bom, a gente sempre espera que o Brasil ganhe e tudo mais, né? As meninas, principalmente lá com a ajuda da Marta e tudo mais, mas os Estados Unidos é pauleira e Canadá também, viu? A gente está aqui torcendo sempre pelo bom resultado do Brasil, né? Com certeza. Sempre resultados bons aí, principalmente o futebol feminino. É verdade. É isso aí, é aquela coisa que eu falei com vocês aqui, né? O Pesolano fez a mesma coisa com o Cruzeiro e agora a gente vê um Cruzeiro totalmente com um cor mais encorpado ali, né? Um time mais entrosado, digamos assim. E foi o que aconteceu, então, com a seleção feminina de futebol aí, que agora, obviamente, já teve... A técnica já deve ter em mente ali um time já escalado para poder bater de frente aí com os Estados Unidos. É mais uma coisa que eu ia falar, que realmente os Estados Unidos é fortíssimo aí. São fortes, futebol feminino. Eles são o que dão pega mesmo, assim, aquele jogo que você fica até sem ar e fala, meu Deus, e quando é jogo contra eles, geralmente é um placar bem pequenininho, viu? Quando alguém ganha é 1x0, 2x1, é bem sofrido mesmo. Muito bem, é isso aí, Mari. Vamos falar da Champions League, rapaz. Champions League. Pois é, olha, hoje se encerra a primeira metade dos jogos das oitavas de final da Champions League. Na terça-feira da semana passada, foram dois confrontos. O Bayern de Munique venceu o Paris Saint-Germain por 1x0 com o gol de Coman. O Milan venceu o Tottenham pelo mesmo placar com o gol de Brahim Dias. Já na quarta-feira, também da última semana, outros dois jogos. O Benfica venceu o Clube Bruges por 2x0 com gols de João Mário Eduardo e do brasileiro Davi Neres. A outra partida do dia foi entre Borussia e Chelsea. O time alemão venceu por 1x0 com gol de Adé Remy. Ontem, terça-feira, de carnaval, mais dois jogos. Em linda virada, o Real Madrid venceu o Liverpool por 5x2. Pelo lado do time inglês, os gols foram de Darwin Nunes e Salahá. Já pelo lado do merengue, Vini Júnior fez dois, o melhor jogador do mundo. Benzema fez outros dois e mais um brasileiro, Militão, fez um. Ontem, também, o Napoli venceu o Entracht. É isso, Gabs? É o Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt por 2x0. Os gols foram de Vitor Oshimane e de Lorenzo. As partidas que encerraram essa primeira metade das oitavas de final serão hoje, às 2h às 17h, ou seja, dois jogão rolando hoje, viu, gente? O Porto visita a Inter de Milão e o Red Bull Leipzig recebe o Manchester City. Já as partidas de volta que decidirão os classificados para as quartas do maior campeonato de clubes do mundo serão nos dias 7, 8, 14 e 25 de março. É isso aí, o Real Madrid fez bonito aí, né, cara? 8, 14, 15? É. 8, 14, 15... 7, 8, 14 e 15. 7, 8, 14 e 15. É isso aí, o Real Madrid tá forte, hein, cara? Tá forte o time do Real. Ó, que virado, hein? Ele tava 2x0 e de repente empatou e até o final do jogo virou e fez 5, cara. Sensacional. E aí a gente vê, Roseli, através da Champions League, que o futebol tá cada vez mais técnico, né? E aí você não vê mais aqueles resultados, assim, igual do Real Madrid, 5x2, né? Saindo aí 7 gols no jogo. São poucos. Difícil, a gente vê aí pelo menos que 1x0, 2x0, 2x1, a gente não vê mais aqueles placares, assim, tão extensos, né? É verdade. A gente vê, através disso daí, a gente vê o quanto o futebol tá técnico ali, a galera já não tem mais aqui, todo mundo tá inteligente no futebol, não tem mais bobo ali. E mesmo não saindo tantos gols, é um show à parte o jogo, porque é cada jogada, cada passe, uma coisa assim, linda de se ver, parece um balé no meio do campo. É lindo de se assistir mesmo. É, e os gols aí do Real Madrid, né? Dois, três, três gols de brasileiros, né? Dois do Vini Júnior e os dois que faziam parte da seleção brasileira. Pois é, é isso mesmo. Militão. Até o Militão fazendo gol, gente, que é isso. Tá vendo? Participando dessa pelada aí, né? Peladinha de boa, de leve. E tivemos o Méris também, né? Que fez gol aí também, naquele outro jogo lá. Então, show de bola, os brasileiros aí fazendo bonito, meu querido. É, o nome dos outros ninguém quis falar, né? É, é meio complicado isso. Não, é porque a gente quis ressaltar os brasileiros, né? Não, teve também o Benzema, acertei um nome. Benzema. O próximo é seu. Vai, vai, que é o gol. Vini Júnior. Não, o brasileiro não vale. Não, o Brian Dias aqui, ó. O Brian Dias. É isso, esse brasileiro não. Fechou? É isso, chegamos ao final de mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte, né, ô Marisol? Mas amanhã tem mais, né? Hoje, pra muitas pessoas são... Hoje é quarta-feira, mas pra muitas pessoas é segunda, viu? É, e pra muita gente é dia 1º de janeiro também, né? Acabou de virar o ano. Ou melhor pro Brasil, né? Que depois o negócio só começa a funcionar aqui, meu amigo, depois do carnaval. É isso mesmo. Então, ó, a partir de agora tá tudo certo, viu, pessoal? O ano começou e, ó, muito obrigada a todos vocês pela participação aqui com a gente, pela companhia. Muito obrigada, Roseli e Gabigol. Valeu demais. Amanhã nós estamos de volta, a partir das 9, eu e o Gabs com o show da Onda. E coladinho aqui, ó, meio de meia, a gente tem o Onda Esporte. É isso aí. Valeu, Gabriel. Valeu, Mário. Um abraço a vocês. E um abraço a todos que estão aí do outro lado. Meus queridos atleticanos, cruzerenses, corintianos, flamenguistas, um grande abraço. E a gente espera vocês amanhã, meio dia e meio. É isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço pra todos vocês. E agora chegou a hora da gente, ó, dar tchau pra você. Mas, como a Mari falou, amanhã estaremos por aqui, ó, na área, novamente, no oferecimento sensacional da Cojil Materiais para Construção e Equivamento, tá? E o Pança tá ali dançando, ó. Não, ele tá passando todo o meu hidratante aqui que eu trouxe pra acalmar minhas pururucas. Eu já pôs até na boca. Ah, não, não, Pança. Ai, meu Deus do céu. Então, ó lá. Ele voa de drone. É isso aí. O homem é bom, ele é tecnológico. Tá chegando aí o nosso querido André Pança com mais uma edição do Tamo Junto na São Onda Oeste. Valeu.